Eu já vi capeta falar de tudo, mas falar o que esse tá falando no vídeo que eu vou te mostrar agora é coisa de outro mundo, de verdade. O conselho que eu vou te dar agora, não mostra pra criança esse vídeo não, beleza? Assiste você que é adulto, que tem entendimento. Irmãos, o que me chamou a atenção pra te mostrar isso é porque esse vídeo é realmente intrigante, principalmente por conta dos dias que estamos vivendo. Esses dias aqui. Então presta atenção, você acredita na volta de Jesus? Você acha que tá perto, tá longe? Como é que tá esse negócio? E como é que você tá no momento desse vídeo? Assiste aqui e depois do vídeo eu tenho uma mensagem pra você. Se liga. Quebra do altar. Quebra do altar. Olha o nome. O que que você faz quebra do altar na vida de uma pessoa? Como é que é isso? Quebra do altar. Eu e minha falante trabalhamos na vida daqueles que servem, ou já serviram ao seu Deus. Como você trabalha? Esfriamento. Mas o que é isso, cara? Esfriamento. Esfriamento. Ou a sua ferramenta principal é esfriar o servo de Deus. Porque a partir da hora que a pessoa vem na casa do coração vermelho e não põe em prática aquilo que vocês falam através do homem de branco pra eles, a mente se cauteriza. E é a hora que eu coloco o esfriamento em outra mãe. Presta atenção. Presta atenção. Mas você vai esfriando o servo. Fazendo ele ficar acomodado. Até ele não ter mais força para a ilhação. Como começa a acomodação de um obreiro, de um pastor, de um servo, de uma pessoa que serve a Deus? Como começa esse esfriamento? Como? No dia que ele acha que é alguma coisa, no dia que ele para de orar, de meditar, no dia que ele esquece de onde o teu Deus tirou ele, ali eu já pego. Vai prestando atenção aí. Ali você já pega. É claro, seu homem. Eu peguei essa ordem há pouco tempo. Agora, presta atenção. Há quanto tempo você pegou essa ordem? Há dois anos. Olha o que esse cara vai falar. Vocês não tem noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Olha aí. Olha só. As crianças hoje, que existem hoje, não vai ter tempo dela chegar na fase adulta. Não chegarão. É. O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver. Mas os pés deles estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. Não há. Eu nunca vi isso, cara. Você está dizendo que há dois anos para cá você assumiu essa responsabilidade. Assumir. Quem te deu essa responsabilidade? O senhor Satanás. Ele te deu? Sim. Agora eu pergunto para você, quebra do altar. Eu pergunto para você. Preste atenção. Você estava aonde antes de receber essa missão? Aonde você estava? Trabalhando com o povo da rua. É. Para não conseguir olhar na casa do coração vermelho. Então lá fora você já trabalhava? Sim. E agora eu fui posto aqui dentro. E agora você foi posto aqui dentro? Isso mesmo. Dentro das igrejas? Para esfriar. Dentro das igrejas. Eu e minha falange. Você e a sua falange age hoje dentro da igreja. Isso. Para esfriar os servos de Deus. Isso. É. Ou você não acha? Você sabe, desgraçado, quantos de vocês pastores saíram só em dois anos para cá? Eu. Foi você. Porque eu posso. Você pode. A partir da hora que a pessoa não obedece de fato a palavra do teu Deus, ela dá força a mim. Então de dois anos para cá você recebeu essa missão. Isso mesmo. Então é você que tem agido no esfriamento, na acomodação? Sou eu mesmo. Agora eu pergunto você. O que você acha disso? Vai escrever nos comentários aqui. É um demônio que não precisa ganhar nenhum trabalho para isso. Não sou Exu. Não sou Caboclo. Não sou o príncipe. Você é um demônio. O que ele fala agora? Eu errei uma única vez e não tenho mais chance. Se eu tivesse uma única oportunidade com teu Deus, eu agarraria com todas as forças. E esse desgraçado aqui tem várias e não dão valor. Por isso que a gente leva. Porque não valorizam a oportunidade diária que tem com teu Deus. Então se você tivesse uma oportunidade, você abraçaria, agarraria? Eu dava tudo porque eu sei como é lá em cima e eu sei o que é lá embaixo. É? Eu sei quem é o seu Deus. Lá em cima é como? Fala pra eles aí. Como é lá em cima? Você já esteve lá? Como é que é? Não tem palavras para explicar. Mas se eu tivesse chance, eu limparia esse chão com a minha língua só para uma única oportunidade com teu Deus. Eu já sei o que você está pensando. Sei muito bem. Você está achando que você é um teatrinho, né? Olha lá, o Wagner não está mostrando teatro agora aqui no canal. Você é louco, cara. Cuidado com a incredulidade. Eu não estou aqui para defender igreja nenhuma. Não estou aqui para isso. Mas me deixou muito preocupado o que esse capeta falou. Porque ele está vendo anjos postos. Ele está vendo uma movimentação diferente no reino espiritual. E ele está falando. Vocês não estão ligados. Está para acontecer. Vocês não estão sabendo. Sabe o que é pior? Que tem pastor que fala isso todo dia aqui na internet, na tua igreja. Gente, vamos se converter. E muita gente não dá bola. Muita gente fica de novo. Vou desviar um pouquinho o mês que vem porque Jesus vai demorar para voltar ainda. Depois eu volto aqui e vai dar tudo certo. Peço perdão e dá tudo certo. Isso, vai brincando. Vai brincando, cara. A Bíblia diz assim que sem santidade ninguém verá Deus. Vai brincando, sabe? Vai fazendo as coisas empurrando com a barriga mesmo. Não brinca com a tua salvação, meu amigo. Pelo amor de Deus. Leva a sério esse negócio. A gente sabe que está tudo aí se cumprindo. Olha o tempo que estamos vivendo. Olha essa pandemia. Olha o que está acontecendo agora. Olha o mundo gemendo. A natureza gemendo. Olha o esfriamento do amor. E o pior de tudo. Você já prestou atenção na apostasia que está nesses dias? Quanta gente deixando. Quanta gente falando besteira. Meu Deus do céu, gente. São sinais da volta de Jesus. Que Deus tenha misericórdia, cara. Às vezes Deus usa até um bicho desse para falar. Para ver se você acorda. Porque as pessoas que estão aqui falando para você. Os outros seres humanos como você que estão falando. Você não se liga. Você fica achando que é... Presta atenção, amigo. Presta atenção. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas quando você olha para os sinais. Você sente o faro. Você sente cheiro. Quando a chuva está para chegar. Você sente o cheiro. Você sabe que vai chover. Vamos se ligar. Vamos se santificar cada vez mais. O sujo que se suje mais ainda. Mas o santo que se separe muito mais ainda. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos vemos no céu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.